Eu estou aqui no Estúdio Digital com a lenda viva do Ministério Pastoral e também musical, o pastor Newton Tuller. Tudo bem, pastor Tuller? Ah, vou, Newton. Eu estou bem e quando estou com você, estou melhor ainda, viu? Porque você é um especial amigo. Amém. Idem. Pastor, não tem como olhar para o senhor sem pensar na grande obra que o senhor escreveu o hino Vaso Novo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente a história desse hino. Como foi que veio a inspiração? O que passou em sua mente quando o senhor disse eu vou escrever esse louvor? Então, Bonil, eu escrevi 134 hinos. Eu pensei que tivesse escrito muitos hinos, né? Mas quando a gente olha a história de Carlos Wesley, que escreveu centenas, milhares de hinos, eu acho que eu não escrevi quase nada. Mas aconteceu uma coisa interessante. Praticamente todos os hinos que eu escrevi, eu contei a história com quem que eu estava, o dia, porque geralmente a musa nos chega quando às vezes a gente está em uma situação bastante triste, né? Eu tenho alguns hinos que eu fiz, que foi mesmo quando eu estava em uma situação às vezes assim, de tristeza, de agonia, porque o pastor tem também os seus dias nublados, não é verdade? Mas uma coisa, dois hinos que eu não escrevi a história. Um, Evaso Novo, o outro eu não me lembro agora. Mas nesses dois hinos eu não escrevi a história. Mas uma coisa aí eu posso saber, que depois de algum tempo fui escrevendo e às vezes eu saía de casa para ir ao escritório e no meio do caminho eu escrevia um hinno, não é? Eu precisava pegar no lixo um papel para escrever ali e tal, porque senão acaba. E o que eu pensei desse hino, Evaso Novo, sempre, é que teve uma época que eu comecei a pensar, será que foi eu que escrevi mesmo esse hino? Porque o hino é um hino simples, mas ele foi embora, passou os limites do Brasil e hoje é gravado em muitas e muitas línguas. Se você tem uma ideia, Bonil, eu saí do país 17 vezes, eu visitei 5 continentes, África, Ásia, estive na Coreia 30 dias, Japão e muitos lugares da Europa, conheço muita parte da Europa e tal. E quase em todos os lugares que eu cheguei, o meu hino já estava lá primeiro do que eu. Que benção! Gravado em alguma outra língua e lá na África, em alguns idiomas da África lá. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse hino foi meu mesmo? E um dia, buscando as minhas coisas lá, e o pacote daqueles rascunhos que eu fazia de hinos, que eu tenho guardado até hoje, e de repente estava lá num papelzinho pequenininho assim, esse hino vasulou, com pequenas modificações que eu pude melhorar depois. Então, a única coisa que eu sei é que ele tinha só uma estrofe, né? Certo. Hoje ele tem três estrofes, no Hino Adventista tem duas estrofes. Geralmente é conhecido por duas estrofes, mas são três então? Mas são três estrofes, a última estrofe é muito importante, porque o oleiro, o barro está ali na mão dele, e o oleiro modela o barro, né? Então, por isso que eu cantei. Modela-me, Senhor Jesus, né? Então, é um modelo do vaso novo, que o homem tem que ser modelado por Deus, né? Amém. Então, agora, uma coisa aí eu posso dizer para você. O que tem de histórias que eu conheço do vaso novo? Uma vez eu estava em São Paulo, na Praça da Sé, ali estavam os peruanos, estavam ali vendendo aqueles CD's deles, aqueles instrumentinhos de bambu, e de repente tinha ali um toca-disco, e meu hino estava tocando ali. Aí, eu cheguei e falei para a peruana, Alô, Chica, que hino belíssimo, não? Ela falou, é muito belo. E eu falei, Você sabe quem fez esse hino? Quem fez esse hino? Ela disse, não. Eu falei assim para ela, E eu? Ela falou, Oh, mentiroso! Você é muito mentiroso! Então, porque esse hino, A primeira, o primeiro grupo a gravar esse hino foi Voz dos Andes, de muitos anos atrás. Depois, Novo Alvorecer e muitos... Hoje, preciso saber no Brasil, quem não gravou esse hino, né? Porque todo mundo gravou. Até eu gravei, né? Até você gravou. E por sinal, ficou uma obra de arte, né? Porque você grava bem. Então, tem muitas histórias desse hino, né? Pastor, alguma experiência que alguém escreveu ou falou para o senhor que esse hino mudou a vida dele, transformou? O senhor tem ouvido falar alguma coisa? Chegou para o senhor já alguma história, alguma experiência? Cada vez que eu canto esse hino em algum lugar, depois do culto, alguém chega para mim e fala assim, Olha, eu canto esse hino desde criança. Eu me converti com esse hino. É uma pena porque eu não vou tomando nota, né? A menos algumas coisas muito especiais. Por exemplo, eu uma vez fui convidado para estar na igreja Adventista, na primeira igreja em Maringá, e ali estava a mãe do Dinho, dos mamonas assassinos. Ela, com a ascensão do filho, ela abandonou Deus, porque ela era da Assembleia de Deus, né? E ela passando em frente uma igreja, e estava tocando esse hino. Ela entrou e se converteu. Então, isso foi uma coisa muito especial que eu guardo sempre, né? E também uma experiência, porque eu amo muito os Adventistas, você sabe disso. E algumas histórias Adventistas, eu coleciono, né? Certo. Eu estava em Manaus, esperando o avião das três horas da madrugada, e começou a chegar muita gente ali, paletó, gravata, aquela pastinha 007 e tal. Eu falei, isso aqui não passa de ser pastores. E eu perguntei para um, vocês são pastores? E ele me respondeu, 80. Nós estamos indo para um congresso na Bahia. Eu fiz aquela pergunta que a gente sempre faz, né? De que igreja vocês são? Ah, nós somos da igreja Adventista do sétimo dia. Então, eu disse, vocês conhecem o hino 502? Aí, um logo falou, ah, conheço, é, é, eu quero ser, Senhor amado. Aí, eu falei, você gostaria de conhecer o autor desse hino? Aí, ele falou, ele está aqui no aeroporto? Eu falei, está. Então, reúna aí. Aí, reuniu a congregação, né? Eu tinha ali 80, 80 ouvintes ali. Aí, eu falei, olha, bem como é que está o nominário de vocês aí, Newton Tuller. Então, eu sou o Newton Tuller. Aí, eles bateram palo. E eu recebi tanto presente que eu tenho até hoje, né? Muitos livros, muitos CDs e tal. E o avião atrasou providencialmente. Foi uma bênção muito grande, viu? Pastor, para encerrar essa entrevista, o senhor poderia cantar capela mesmo, então, as três estrofes, né? Porque a maioria conhece só duas. Cantar esse lindo louvor, esse clássico, né? Por favor, dê-nos essa honra. Eu quero ser senhor amado Com o vosso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Faz teu querer Senhor amado És o oleiro E eu Este barro Quebra minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Deus quer Que você seja Um vaso novo Que você seja um vaso escolhido Que você seja um vaso de honra Mas para isso Você precisa ser Modelado Por Deus Como o barro é modelado Pelo oleiro Modelado 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 Transforma O meu ser Faz de mim O vaso escolhido Para levar O amor aos perdidos Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Amém Muito obrigado Pastor Tuller Obrigado eu Uma honra Foi bom pra mim Amém Deus seja louvado Amém